Música Eu caminho sem ver Nada me arredor Um lugar que é belo Pensei que gelas Meus sonhos Escutam o meu voz Eu posso entender Se o significado É um lugar Eu vejo Um enorme Na grande gelo Qual o seu nome Dizem ele é muito novo É muito frio Não se encaixar Nunca tive a sensação Que pertenço Algum lugar Pra parecer o capitão Onde é teu time Que coisa é tudo em mim Nunca quis ser um xingar Me basta Hoje eu só fugir Ranguei Diz que eu sou a causa De todo esse O que eu senti E meu poder Reprimendo Pode Que eu amo Ver Eu vivo Controlar Na academia Chega Uma amizade Se formar Que coisa corre É seu nome Não pode Existir As contas Mas o palco Não olha Decide O dolo Cheira Trabalhar Que coisa Cajura Seremos Amigos Não sei Mas o que Tão fazendo Mataram Isso Não tá certo Amigo Só forte Me botou por dentro Neste sorteio São plantes Tão sério Tive que viver Sentimentos Tive que viver Com tanto tão cedo Tive que ser de tantos Vou cantar O cancerico Não tá na testa Jurei Se nem guerreira Mundo a louva Dragão Dijalo E Yonimaru Você que matou Aizei pra cara Pela sua traição Então Vem aqui De capitão Pra capitão Tantos mortos Central 46 Não acredito Mas em O que cê fez Você Seria o que Eu amo E na mura Quente mais Veja O poder De um dragão Isso atrasa A viver A alegreira A minha história Posso Estrepar O apelo Da sua alma Da glória E animado Como geral Do de lado E gente Terra E se for Ao redor Se prolifer É um dragão Doligio É um dragão Do Cego pelo águia, coração congelado Na ponta da minha espada, não sei de quem é o ar Os olhos estão abertos, que bom que você também Aizen não é o mesmo, não sei se eu lado pertencer Cristina e Kame, sou uma guerra iniciada Tô tudo imitado, tô na banca ilimitada Minha boca roubada, não acredito, normalmente eu vou ser derrotada E se eu puder fazer nada Pague meus rolos na espada, pense, não suportar Minha plástica mudada, tipo, rola um picada Paraia de lá, o que é que o braço voltar Vai entrar incompletar, a alma tocar no ar Será que despertar, o poder assustador Significa que eu não posso só pra trás ficar Pétalas de chão, não preste só desaparecer Já tive logo sua banca, esse Hitsugaya Ainda lá, afinal, eu não lembro de dizer Que as pétalas sumirem, o que seria Mas em seu renascimento E quando a rotina, a pedala cai Inanimado, tem-se a madureza O meu dor, completo Cai! Sujando sobre o gelo, vai parar e se amadurar Não tudo que eu toco, tudo ao meu voto vai congelar Vem atrás, parte de uma rapida Tem seu melhor, é o que for, sou o que podia Me toca sem ser na mata Gente, voltou Eu procuro o tempo Capitóis, então se preparem pro que vai vir Você me bateu no seu coração Salva nenhum milagre Não, por favor, congene por toda a eternidade Veja o poder de um dragão E sua casa É, a, ver a legueira Na minha história Posso escutar o apelo Da sua alma Da que eu me animar O corpo já tá Pôs gerado em sentimento Ao redor do proliferado Pôs geras, o dragão, o gelo Tudo que só caco gera Já tá pro tempo carregar Você me lembrou Eu procuro em rei Olha o barulho que a cor gera O que for? 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 O que for?